Esse frevo é uma homenagem a todos os blocos de Nova Descoberta Porto estandarte oscilando, saudando o povo contente No terminal do Iná, o artão do presidente Vem zangado agitando, sobe e desce também Minha burrinha pulando, arrasta corno já vem Tato na vara chegou, arrebentando o balão Combate-bate ficou, maracujá e limão Fogodinha da cocada, os poeteiros saem sim Mistalhão abatou no forte do Joaquim Lá vem um bórum moderno com muita gente decente Deve ser lá do congresso, é o artão do presidente Portuga não vai pra rua, eu já falei que não saia O Rúdi Rúdi tá grande, está passando as catraia Maracato, caboclo e o mundo vai apresentar O artão do presidente e os blocos que vão chegar O papango já chegou e a lauta também O rumo artinha no filha, o presidente já vem Porto estandarte oscilando, saudando o povo contente No terminal do Inácio, o artão do presidente Bem zangado agitando, sobe e desce também Minha burrinha pulando, arrasta corno já vem Tato na vara chegou, arrebentando o balão Com bate-bate de cor, maracujá e limão Fogozinha da cocada, os poeteiros aí sim Mista leão abafou no cor do joaquim Lá vem um bórum moderno com muita gente decente Deve ser lá do congresso, é o artão do presidente Música 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 Música